Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Aquecendo, diretamente DJ Govê, aham Esse é DJ Niquini, caralho, só lança pra ver Tá tocando o maguinho cantando, ele manda eu te falar Chora pra quê? Agacha porra Esse maguinho é o caralho, a porrada vai comer De maguinho é o caralho, a porrada vai comer De maguinho é o caralho, a porrada vai comer De maguinho é o caralho, a porrada vai comer De maguinho é o caralho, a porrada vai comer Agacha porra Agacha porra Agacha porra Agachч Agacha porra Aquecendo Diretamente DJ Goveia Esse é DJ Nikkini, caralho, só lança brava Tá tocando o magrinho cantando, ele manda eu te falar Chora pra quê? Agacha porra De magrinho é o caralho, a porrada vai comer Agacha porra 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 Obrigado.